Galera, o cara transportou o vidro, o bloco quebrou, o cara destrói É tudo moído, transporte mal qualificado, o cara não conseguiu transportar direito O material quebrou, aí ele é destruído O cara joga ali no chão, ele já ergue mesmo pra poder quebrar ele no chão Depois vem uma máquina ali e carrega naquela caçamba lá, o vidro moído É isso que eu digo, tem que tomar cuidado aí quando transportar a vida porque tá muita perda aí E o vidro tem que retornar aí e ser descartado É por aí, ó, serviço perdido Vamos devagar, galera Galera do vidro aí, de boa Tchau